Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o tromboembolismo pulmonar é uma condição aguda, uma emergência médica e cardiovascular. Quando um trombo da perna ou da parte venosa do corpo cai no lado direito do coração e ele é ejetado para dentro do pulmão, um coágulo, a trombose, ela é um coágulo. Nada mais é do que um coágulo que interrompe o fluxo de sangue para dentro dos pulmões, onde vai ter um infarto ali daquela região e má oxigenação daquela região. Uma condição que atrapalha a perfusão do pulmão e que vai atrapalhar a oxigenação, levando a quadros graves de morte súbita, de parada cardiorrespiratória. Doutor, então no caso, por exemplo, uma parada cardíaca que aconteceu com ele, na verdade aconteceram várias, né? Isso pode estar diretamente ligado a uma trombose? Perfeito. Uma trombose venosa da perna, por exemplo, o indivíduo que é sedentário, o indivíduo que tem alguma trombofilia, alguma genética. Nós estamos vivendo uma pandemia com um vírus que gera muita trombose. A própria Fiocruz já disse no ano passado que se tratava de uma febre viral trombótica. Então, aumentou-se muito o número de casos de trombose e morte súbita de um ano para cá. Doutor, é isso que eu queria te perguntar, porque a gente viu muito, né? Falou muito sobre casos e uma das consequências da Covid é a questão da trombose. Provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo tiveram, né? Ou se não tiveram a trombose, tiveram Covid, mesmo que não tiveram a trombose, podem estar preocupadas. Quais são os cuidados a partir do momento que você tem um diagnóstico de uma trombose? Isso é curado? É para o resto da vida? Qual que é a... Como é que você tem que vigiar isso depois? Primeiro, a gente tem que fazer um check-up bem feito, né? Do paciente que já tem risco, né? O paciente que tem risco para trombose, tem varíze, é obeso, tem diabetes, fuma. Eles são indivíduos que têm genética para trombose, trombofilia, são indivíduos que vão ter que ter um check-up, acompanhamento anual com o cardiologista ou com o vascular. Se diagnosticado uma trombose na panturrilha, por exemplo, que é o mais comum, uma trombose venosa profunda, o indivíduo vai ser anticoagulado. Existe tratamento medicamentoso com excelentes anticoagulantes, novos anticoagulantes, que são para dissolver esse sangue e o indivíduo fica aí seis meses tomando esse medicamento, depois a gente incentiva a contração das panturrilhas, por exemplo, com atividade física básica, né? No mínimo 150 minutos por semana, que é o que o Colégio Americano indica, para você se prevenir, sair do cigarro, sair de coisas que vão aumentar a trombose, bebida alcoólica, sedentarismo, tabagismo. A alimentação também, doutor? Sim, se você tem uma alimentação mais industrializada, de ultraprocessados, você aumenta seu risco cardiovascular, né? E então, alimentação saudável, manter-se ativo, são proteção, é uma proteção para as suas veias, para não ter nenhum trombo, nenhuma trombose, nenhum tromboembolismo pulmonar. Agora, doutor, doutor Frederico Nacruz, para quem está chegando aqui agora, está trazendo mais informações para a gente a respeito disso. O senhor falou da questão de se tomar o anticoagulante por seis meses. A gente viu numa das entrevistas que o médico dele, né, que tratou ele depois que ele teve essa trombose, por causa decorrente de um acidente, né, ele disse que ele tomou o anticoagulante por um período, mas que tinha pelo menos seis meses que ele não via o Maurílio, que ele, né, o Maurílio provavelmente ou estava com outro médico ou não estava acompanhando isso. Então, assim, se, tá, gente, a gente não sabe se é uma falta de acompanhamento ou se ele estava com outro profissional. Mas depois que você tem um diagnóstico de trombose, é importante esse acompanhamento, né, doutor? Muito importante. Se você tem um diagnóstico, você aí de casa que teve um diagnóstico de trombose, procure com mais frequência o seu especialista. Nós temos que fazer novos exames. Existem exames como o D-Dimer, o D-Dimer, o D, que é uma proteína que aparece no sangue que mostra que você está com chance de ter mais coágulos ou está com hipercoagulabilidade do sangue. Então, é muito simples para o especialista tratar isso e você vai ter qualidade de vida e vida normal após o tratamento. E isso pode acontecer em qualquer idade, doutor? Sim, mas é mais comum em indivíduos mais velhos, em indivíduos idosos, mas está acontecendo ultimamente com indivíduos mais jovens também, principalmente os obesos e sedentários. É, e a gente, como a gente falou, né, e o doutor inclusive alertou quem teve covid, muitos casos de pessoas jovens, inclusive, que tiveram covid e que tiveram trombose, enfim, e tem que vigiar isso. A gente não sabe, né, doutor, como é que era a saúde do Maurílio no caso de alimentação, se tinha tempo para fazer exercício físico. A gente sabe que essa turma que trabalha por noite, cada dia está num lugar, então é difícil você manter essa rotina, né, se ele fazia ingestão de muita bebida alcoólica, enfim. Mas essa rotina mais virada, digamos assim, né, de quem trabalha com a noite, porque às vezes troca a noite pelo dia, não dorme muito bem, não descansa muito bem, isso também interfere, né, doutor? Manoel, é perfeito. Acabou de sair um estudo em inglês que mostra que a quantidade de sono durante a noite aumenta a mortalidade. A hora que você dorme vai interferir na sua mortalidade cardiovascular. A quantidade de horas de sono é muito importante para a saúde do indivíduo. A hora que você dorme vai estar com a saúde do indivíduo. A hora que você dorme, vai ser muito boa. A qualidade do indivíduo. A qualidade do imíduo é muito bom.